Olá pessoal, agora estamos aqui em Campinas, no programa Retomada SP. O Retoma São Paulo que vocês estão vendo aqui como marca é a virada de chave, é a transformação do nosso estado, um estado que mais gera empregos no Brasil, mais de 700 mil empregos de atualização para esse semestre de julho a dezembro. Comércio todo fechado, a cidade altamente prejudicada por conta de um governador que não consegue andar no meio do povo. Ele pode mandar na PM, pode mandar em todas as forças auxiliares, ele manda no prefeito, ele manda em todo mundo, mas é um lixo que não pode sair na rua, não consegue sair na rua e encarar o povo. Lixo! Olha, isso aqui por causa do Dória. O Dória mandou interditar Francisco Glicério, ninguém passa. Ninguém passa na Glicério, entre a general Osório e Glicério, porque o Dória está no Largo do Rosário, não tem coragem que a população chegue até ele, olha só. A covardia do Dória. Não tem coragem que ninguém chegue perto dele. Olha o que ele fez. Trouxe todos os policiais para cuidar dele. Maltrato dos policiais, da população, mas quer ser cuidado pelos policiais e nós pagamos impostos. Isso mesmo, é o calcinho apertado. É o calcinho apertado que vem fazer dancinha em Campinas. É, ele é capacho do embaixador chinês. Chinês, o câncer do planeta. Morte aos chineses, aos comunistas, vagabundo. O desabafo de um transeunte aqui veio e falou isso. Isso daqui é o Dória, que acabou com Campinas, acabou com o estado de São Paulo e fecha tudo. É isso que ele gosta. Tudo deserto, sem ninguém. Pessoal, um número absurdo de viaturas. Polícia Militar, Guarda Municipal, fechando o centro da cidade. Glicério parada, várias quadras paradas. Porque o desgovernador João Dória vem inaugurar o não sei o que no centro da cidade. É isso aí. Não quer contato com o povo, né? Porque o povo ama esse imbecil desse governador. Aí, atrapalhando o centro da cidade, utilizando um número absurdo de policiais pra que ninguém tenha contato com ele. Governador pilantra. Obrigado. 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 Obrigado.